O DEUS DO IMPOSSÍVEL Oi, eu sou o Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a cair no sono ouvindo esta oração, na certeza de que um milagre vai acontecer em sua vida, porque o Deus do impossível estará tomando conta de todos os seus problemas nesta noite. Em sete minutos, ouvindo esta oração, a sua vida pode ser transformada. Neste momento eu te convido a fechar os olhos e por alguns instantes falar com Deus qual é o seu pedido urgente, qual é o milagre que você precisa receber nesta noite. Agora que o seu pedido foi apresentado, apenas medite as palavras desta oração, que inclui ainda o Salmo 70. Todas as bênçãos que você pedir serão dadas, porque Deus assim quer, porque Deus sempre nos socorre diante de todos os obstáculos. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece, és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante, a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. E que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão. Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Eu confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece, és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor? Desapareceu para sempre o Seu amor? Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão? Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus, as águas Te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar, o Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Eu confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor. Eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos, eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me conhece és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante, a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o Seu Filho, Senhor, e sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida, e que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Eu confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor. Eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considerar este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus, eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o Seu Filho, Senhor, e sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. de noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. eu exponho o meu pedido a ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. Agradecendo por sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos, eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder, e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. tudo posso naquele que me fortalece, e quem me conhece és tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a ti, meu Deus. Eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o seu Filho, Senhor, e sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para sua honra e glória. eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e todo poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Eu te agradeço quando estou angustiado. Eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas e ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do céu e da terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Eu confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considerar este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. Agradecendo por sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos, eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece és tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a ti, meu Deus. Eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o seu Filho, Senhor, e sei que o Senhor como um Pai amoroso está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para sua honra e glória. eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e todo poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Eu te agradeço quando estou angustiado. Eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Eu confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. eu exponho o meu pedido a ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considerar este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. agradecendo por sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos, eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece és tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a ti, meu Deus. Eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o seu filho, Senhor, e sei que o Senhor como um pai amoroso está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e todo poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite, recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus do trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Eu confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. Agradecendo por sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece és tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a ti, meu Deus. Eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o seu filho, Senhor, e sei que o Senhor como um pai amoroso está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e todo poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos a muitos passados. De noite, recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. no redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do céu e da terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor. Eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença, agradecendo por Sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida, porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o Seu Filho, Senhor, e sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida, que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão? Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras. E considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considerar este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece, és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que, de hoje em diante, a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. Que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Lembre-se, recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, Nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. Agradecendo por sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece, és tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a ti, meu Deus. Eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. Que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão. Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras. E considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, Nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. Agradecendo por sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir e responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece, és tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a ti, meu Deus. Eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. Que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. ressoou nos céus do trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor. Eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considerar este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. agradecendo por sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos, eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos basta para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece. Estou, meu Deus, de bondade. Eu durmo em paz. Graças a ti, meu Deus, eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o seu Filho, Senhor, e sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida, que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e todo poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar? O Senhor rejeitará nos para sempre. Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Aram. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, Nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considerar este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo tua presença. Agradecendo por sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a sua proteção e o seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir e responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para ti, meu Deus, nada é impossível. Para ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece. Estou, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a ti, meu Deus. Eu durmo e recebo sua provisão e a sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Que ache o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do céu e da terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a ti, Senhor. Eu deixo a minha vida completa em tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença, agradecendo por Sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida, porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece é Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o Seu Filho, Senhor, e sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida, que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor. E eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir e responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece é Estou, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. Que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão? Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras. E considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do céu e da terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações que as minhas orações vão desaparecer. Eu confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor. Eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considera este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos basta para o Senhor ouvir e responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece é Tu, meu Deus, de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida e que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão. Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo. Criador do céu e da terra. Nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus. Conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor. E eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece é Estou, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. Que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, Nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir e responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece e quem me conhece. Estou, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz, graças a Ti, meu Deus, eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida, que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão? Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras. E considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrundou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, Nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor considera este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos basta para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece, és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante, a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. Que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Em Sua ira refriou Sua compaixão. Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras. E considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus, as águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do céu e da terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações hão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre, eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade, agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos, eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos bastam para o Senhor ouvir, responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me conhece, estou, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante, a minha vida está em boas mãos. Porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida. Que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para a Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu Te agradeço, meu bom Deus, pelo milagre que se manifesta na minha vida. Tu és o Deus que realiza milagres, que mostra o poder entre os povos. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o Seu favor. Desapareceu para sempre o Seu amor. Acabou-se a Sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em Sua ira refriou Sua compaixão. Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os Teus antigos milagres. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Com o Teu braço forte, resgataste o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As Tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho, estrondou o Teu trovão. Os Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A Tua vereda passou pelo mar. O Teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as Tuas pegadas. Que ache o Teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, Criador do Universo, Criador do Céu e da Terra, nesta noite eu imploro que o Senhor ouça minhas orações. Eu Te imploro, meu Deus, conceda esse milagre em minha vida. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, com meu coração cheio de fé, esperança e alegria. Eu sei que na Tua presença todas as minhas preocupações vão de desaparecer. Confio que o Senhor fará um milagre em minha vida. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Eu exponho o meu pedido a Ti, Senhor, e eu deixo a minha vida completa em Tuas mãos. Conceda-me, Deus, um milagre financeiro. Conceda-me, Deus, um milagre de cura. Conceda-me, Deus, um milagre de justiça. Conceda-me, Deus, um milagre profissional. Conceda-me, Deus, um milagre no meu relacionamento. Conceda-me, Deus, um milagre no meu casamento. Conceda-me, Deus, um milagre impossível. Com segurança, meu Deus, que o Senhor concederá este milagre. Eu durmo feliz e em paz, sentindo Tua presença. Agradecendo por Sua bondade. Agradecendo pelo Senhor ouvir os meus pedidos. Eu agradeço, Deus, a Sua proteção e o Seu amor incondicional. E eu sei que poucos minutos basta para o Senhor ouvir e responder e a minha vida inteira ser resolvida. Porque para Ti, meu Deus, nada é impossível. Para Ti, meu Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. e quem me conhece, és Tu, meu Deus de bondade. Eu durmo em paz. Graças a Ti, meu Deus. Eu durmo e recebo Sua provisão e a Sua prosperidade. Eu sei que de hoje em diante a minha vida está em boas mãos, porque eu sou o Seu Filho, Senhor. E sei que o Senhor, como um Pai amoroso, está me ouvindo e há de atender as minhas necessidades. Mande um sinal, meu Deus, de que minha prece foi ouvida, que nesta noite eu possa receber esta revelação. Me permita despertar amanhã com o coração aliviado, com a sensação de que tudo se resolveu para Sua honra e glória. Eu sinto o milagre se materializar em minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, meu Deus amado e Todo-Poderoso. Eu sei que o milagre está prestes a acontecer. Eu durmo e entrego a minha vida inteira em Tuas mãos. Eu Te agradeço pela bênção que está chegando. Eu te agradeço pela bênção.